Mestre, combate na vida, esta caminhada terrena, ajuda-nos, Pai, a guardarmos a fé. Ajuda-nos a reconhecermos a nossa fragilidade para a partir da nossa fragilidade aperfeiçoar-nos no Teu poder. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Agora e para todos, Senhor. Amém. Deus abençoe. Durante o ponto da noite, celebraremos a Seia do Senhor. Amém. 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 Amém.